Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra falar de dois livros diferentes de um autor que é também ator, roteirista, piadista e um dos fundadores do maior canal do YouTube do Brasil. Vocês já sabem quem é? Eu e a Li resolvemos ler os dois livros lançados pelo Gregório Duvivier nos últimos dois anos. Foram lançados pela Companhia das Letras. É, um em 2013, né, Li? E um em 2014. Isso. A gente ficou, cada uma ficou com uma e a ideia foi fazer uma análise e a gente vai papiar agora pela primeira vez. Sobre as nossas impressões. Eu li o Liga os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, que é um livro só de poemas. Só de poemas mesmo. Poemas, poemas. Só poemas mesmo. Tem nada além de poemas. O meu já é um pouco diferente, esse livro aqui tem de tudo, assim. Tem roteiros do Porta dos Fundos, tem artigos que ele publicou na Folha, tem alguns crônicos, contos inéditos, algumas críticas, inclusive, que ele fez sobre espetáculos. É bem interessante, é um mix. Um mix desse material literário dele. É, de tudo que ele já escreveu. Achei bem interessante isso. E, bom, a minha experiência de leitura foi muito legal. Esse livro é muito tranquilo de ler, você lê numa sentada, em, sei lá, 40 minutos. E é muito prazeroso. Eu gostei muito do tom do Gregório, que é um tom que, claro, tem humor. Eu acho que essa característica do humor, não sei como é que é no Cult de São Farofa, mas aqui tá meio presente, assim, em todos os poemas. Em todos os poemas você sente que tem, assim, uma pegada humorística? Tem um pocado humorística, mas então, mas não é um humor igual o do Porta dos Fundos, que é esse humor mais aberto, mais expansivo. Às vezes é um humor um pouco mais melancólico, com um toquinho meio amargo, mas sim, o humor tá lá. Tá. Isso eu acho que é a primeira coisa, assim. E, não sei, pra mim, o Gregório, ele é carioca, né? E muitos poemas, a primeira parte inteira do livro, que chama, acho que Cartografia Afetiva, deixa eu confirmar para não falar errado, Cartografia Afetiva, Cartografia Afetiva, ele sempre se refere ao Rio de Janeiro, a lugares do Rio de Janeiro, ou a uma praia, ou a um bairro específico, ou algum ponto específico do Rio. E, não sei, pra mim ele tá um pouco inserido nessa tradição de poetas que cantam o Rio. Sim, legal. Só que ele é da geração Y, nasceu em 1985, ele tá acostumado com esse mundo multitelas, com iPhone, com iPad, com a internet, com a colagem. Então, ele é um poeta dessa nova geração que tá cantando esse Rio de Janeiro, que já é tão mítico, né? Sim, sim. Então, isso eu achei muito legal, assim, a primeira parte do livro. Que legal, porque tem uma sobreposição de uma tradição, né? De uma tradição. Que legal, e um novo layer, assim, né? Exatamente, mais jovem, mais ágil, que dialoga com a internet, que dialoga... As poesias são bem curtas, Li? São muito curtas. Elas têm diferentes tamanhos, assim, aqui, por exemplo, abrir uma página que é um soneto, é uma forma... Elas me parecem bem rápidas, assim... São rápidas, sim, são rápidas. E tem uma experimentação de linguagem, assim, não é uma experimentação... Como falar? É uma experimentação também contida, não é que ele se aventura... Super experimentalista. Exato, em caminhos, assim, mais áridos, às vezes, né? Que os poetas que gostam de experimentar, às vezes tem uma certa aridez, assim, na forma. Não, uma experimentação sutil, que nunca... Que nunca perde o link, assim, no coletivo, sabe? É leve ainda, é leve. É pop, é, não, sim, é um livro super pop. Eu não li uma poesia ainda, eu quero muito ler. Depois eu vou abrir aqui, ao acaso, e escolher o papel da Lê pra vocês. Ótimo, maravilhoso. E o seu, Dê, conta. Bom, eu queria ler o Putz Sem Farofa desde que lançou, assim, fiquei bem interessada. Eu gosto muito do Porta dos Fundos. Eu amo o Porta dos Fundos. Eu acho muito legal, tem dias que eu, tipo, pego, dou uma sentada e vejo vários e revejo alguns, sabe? Tem uns vídeos que só de eu lembrar eu fico dando risada sozinha, gente, sério. Eu gosto demais, eu acho super bem feito, assim. Tem umas coisas que são tão cotidianas, né? Que são tão reais. Muito, situações que a gente vive, né? Nas grandes cidades. É, claro que não de uma maneira, assim, como eles retratam no vídeo, mas é sutil também a ironia. Eu gosto disso. E cada um deles, cada um dos atores tem uma cara muito própria, assim, né? E eles foram desenvolvendo um tipo de atuação também própria pra cada um e sempre funciona, eu acho. Sempre funciona. E no Putz Sem Farofa tem, tem a maioria não, acho que tem quase, acho que a maioria, não sei se tem todos, mas tem muitos roteiros que foram escritos pelo Gregório. Eles têm uma equipe de roteirista, né? Mas muitos dos roteiros partem das ideias do Gregório e tem vários roteiros que eu gosto muito aqui, entendeu? Ah, acredito que você já tinha visto o vídeo. É, e eu achei interessante, porque eu falei, nossa, talvez sejam os meus preferidos, assim. E isso me gerou um, sei lá, achei interessante. É, achei interessante que tenha sido ele, assim. E os textos, eles abrem, especialmente esses que são os roteiros do Porta dos Fundos, eles são, é muito legal, porque eles abrem uma outra leitura sobre os vídeos, sabe? Você vai imaginando os vídeos e você fala, nossa, eu não tinha reparado nesse jogo. E eu até revi os vídeos hoje. Ah, que legal. E falei, nossa, é verdade, o texto, ele é muito rico, muito rico mesmo. E a interpretação dos atores tá muito colada a ele, né? Acho que, inclusive, tem alguns roteiros que ele faz pensando já nos atores, né? Que vão... Ah, acho que provavelmente. Provavelmente já é bem direcionado, assim. E além desses roteiros... Porque eles são muito específicos, assim. Muito específicos. Tipo, o Porchat é o Porchat. E a Clarice também. A Clarice, o outro gordinho lá também é ele, nossa. É muito delineado já, personagens, assim. Dentro da personalidade mesmo dos atores, acho isso engraçado. E, mas além desses roteiros do Porta dos Fundos, que eu já esperava encontrar, eu encontrei outras coisas mais surpreendentes, assim. Tem os artigos da Folha, as crônicas, né? Que são bem crônicas mesmo, bem conectadas ao que tá rolando no mundo. Ele tangencia a política, né? Nossa, ele não tangencia, ele é bem pontual. E eu acho isso muito legal da parte dele, assim, da parte dele. Achei isso muito legal dele, assim, porque ele é um comediante que não se abstém da posição política dele. E ele faz um trabalho que é importante, sabe? Eu pensei muito nessa questão do riso, o quanto o riso é poderoso. Nossa, o riso é uma... Pra crítica mesmo. Pra nossa reflexão. A comédia, ela tem um lado de crítica e de destabilizar muito forte, né? Muito forte, cara, então... E ela permite que você enfie o dedo, assim, no nervo. É, na ferida. Sem que fique, sabe? Sem ser tão direto ao ponto, sem machucar, né? É bem interessante o que ele consegue fazer. E ele traz coisas muito pessoais também. E isso eu achei mais surpreendente ainda. Porque a gente sabe dessa face política dele, né? Claro. Mas é muito legal quando tem os contos, os contos, os artigos que falam sobre a infância dele e sobre ele como pessoa, assim, sobre a construção também, a formação. A família dele, né? A família dele é muito interessante e a maneira como ele volta nessas lembranças é muito bonita. Achei bem surpreendente o livro. Tem uma questão da infância também aqui no Ligue os Pontos. A primeira parte, né, como eu falei, tem essa coisa do Rio, essa cartografia afetiva do Rio. A segunda parte tem poemas que são bem, assim, que se referem à infância e são bem geracionais. Que legal. Que querem, sei lá, fazer um pouco uma reflexão leve, assim, sempre leve, sobre o que é ser jovem ou ter a idade que ele tem hoje no mundo hoje e o que foi a infância dele. Então tem um poema que eu adorei porque eu me identifiquei, que ele fala que via o mundo de Bikman na televisão e comia nuggets. Então tem uma coisa geracional, assim, de, né, que, como eu sou da mesma geração, foi super legal, assim, sentir. É, é muito legal isso. E ele traz a infância, a avó, a foto da avó, dos pais, o medo do, a época que ele ficava no ICQ, o medo de nunca ter o primeiro beijo. Que legal. Essas lembranças mesmo, né? É, é engraçado porque parece que isso também está tudo aqui, sabe? Talvez esses poemas sejam teados em desenvolvimento poético de algumas ideias que ele, eu não sei, ele fala muito da avó, tem uma crônica linda sobre a avó, sobre como ele via a avó dele quando ele era pequeno. E essas coisas dos anos 90 são muito fortes. São muito fortes, né? Em todos os textos, assim. Total. Assim, ele tem um texto que eu acho lindo, que é da Folha de São Paulo, que ele fala sobre o desenvolvimento da internet, chama História da Internet, algo assim. Que legal. E aí ele fala que ele começou no zip mail, e aí... Não, gente, quando eu vi aqui, ele vem fazendo referência ao ICQ, eu lembrei até do barulhinho do ICQ. Ele fala aqui num artigo do ICQ que as pessoas, que, sei lá, gritava, não sei se era ele, mas o personagem estava conversando com uma namorada no ICQ e ficava naquela expectativa, que é do barulhinho do ICQ e daquele barulhinho de quando a pessoa sai. E aí ele fala que é o barulhinho de um navio partindo. Que é aquele... É muito interessante. Eu acho bem forte, cara. Enfim. Faz pra gente, né? Sim. Eu adorei ler. Fica o convite pra vocês escolherem um dos livros dele pra ler, ou os dois. E... O que você acha de eu abrir aqui ao acaso e ler um poeminha? Mendo a ver. Faz isso. Eu quero muito ouvir. Vamos lá. Ih, abrindo um grande. Pera. No princípio, era o verbo. Uma vagavó sem dono, vagando pela Via Láctea. Depois veio o sujeito. E junto com ele, todos os erros de concordância. Muito bom. Né, gente? Acho que é isso. Veio o sujeito, todos os erros de concordância. Acho que tem a ver com o que você estava falando. Dessa visão da comédia servir pra visão crítica, né? Pra ampliar também um pouco a imagem. Sei lá, foi bem interessante. Bom, gente, a gente vai trocar os livros agora. Eu tô muito animada pra ler as poesias. E eu tô animada pra ler esse aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deem um joinha pra ajudar. E sigam a gente no Snapchat, Instagram, Facebook. A gente se vê na próxima semana. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti